Fala rapaziada, sou o Renan Mariano e mano, o seguinte, notícia muito boa, muito feliz A Natália recebeu alta, sim, ela recebeu alta do hospital, então estamos indo pra casa Faz pouco tempo que eu parei de gravar o último vídeo, né? Mas ela não mudou muito, ela está pronta Exatamente, eu coloquei isso aqui nela, ajudei ela a colocar essa roupinha Porque pra ela poder sair, né? Pra gente poder entrar no carro e tudo mais Quem vai buscar a gente é o meu pai, preferi que ele viesse buscar a gente do que a gente ir de motorista, né? De aplicativo e tudo mais Por conta de, às vezes demora muito pra entrar no carro, tem que fazer tudo com calma, ir entrando com calma e tal Então assim, é melhor, né? Um carro já pronto pra gente E mano, olha isso Você tentou sentar sozinha, meu bem? Só que tem que ser lá no fundo, aí desistir Olha, a gente está muito inchada Ela está Está precisando se inchar Meu bem, fica tranquilo Deixa eu acender um pouco mais essas luzes aqui, ó Aí, ó, que a gente tem mais, entendeu? Mais coisa Olha isso, gente Está fininha a cintura aqui, ó Tem uma tala E está inchada Então, a gente só vai ver mesmo o resultado dessa cirurgia daqui o quê? Dois meses? Pelo menos um mês vai começar a desinchar É, daqui um mês começa a desinchar Uns dois meses mais ou menos Pra ir tampando os curativos, não é? Cheio de pontos Cheio de pontos É assim, é normal, né? Porque a cirurgia que ela fez foi complexa Não foi assim, só uma coisinha, só outra coisinha Foram várias coisas ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, ela está totalmente debilitada Ela está andando aqui agora pra bombear um pouco, né? As pernas e tudo mais Movimentar, exercitar um pouco as pernas Mas ela não pode ficar se movimentando muito Porque ela fica muito tonta, sabe? Ela direto está tendo algumas nausas e tudo mais Enjoo Então, lá em casa, por exemplo, ela fica bem quietinha De vez em quando eu vou fazer umas movimentações com a perna dela Os exercícios assim com a perna dela Vamos movimentar um pouco com ela deitada mesmo, né? E é isso, ela vai ter que ficar pelo menos um mês aí Deitada de cama E eu ajudando, né, meu bem? Banho, sem chance de eu não ajudar, né, meu bem? Eu não posso tomar banho hoje É, vai ter que esperar pelo menos dois dias pra tomar um banho Porque é complicado, rapaziada, é complicado Mas, deu tudo certo Tudo como esperado, como previsto Quer sentar? Ah, pra você ver, ela precisa de ajuda até pra sentar Deixa eu segurar desse lado Pera aí, calma Deixa eu ajudar por aqui, ó Vai, devagar Não joga o peso Isso Agora eu tenho que ir pra trás Encosta aí Cadê? Pega aquela cadeira É uma escadinha, tá vendo? Fala pra o pé Do outro lado Fala pra o pé, bom Assim Arreda pra trás Me dá a perna Deixa eu colocar essa aqui agora Não, tá ótimo assim Tá ótimo? Ah, então fechou É isso Tá tranquila? Tranquila É, mano, recebeu alta Vamos esperar agora só Meu pai chegar pra eu levar ela Pro carro E, mano, a gente vai ver como que vai ser agora A adaptação dela lá em casa Vamos lá Joga assim Levanta primeiro Isso Não joga não Isso Quer andar pra trás? Quero Rapaziada, é o seguinte Olha onde estou agora Chegamos em casa, mano Eu acabei não gravando Colocando ela no carro e tudo mais Porque eu tinha que usar as duas mãos pra ajudar ela a entrar no carro e tudo mais E aí pra ficar gravando pra vocês ia ficar mais difícil Porém, não importa Chegamos aqui em casa A gente até passou numa farmácia perto Já compramos todos os remédios que precisavam ser comprados Eu desci, comprei tudo, peguei as receitas E olha quem está aqui agora Em casa, de boa Matinha Inchaio E aí, meu bem O que você está sentindo agora? Eu estou sentindo inchaço Conta para as meninas que querem fazer a mesma coisa que você fez Agora, costuma, quando você sai do hospital, você não sente dor Mas, meu médico me passou um remédio que cola nas costas Que a gente já vai colar agora Pra não sentir Ele é bem forte Então, durante sete dias, eu não preciso tomar outro remédio É até bom, porque eu estava fazendo um pouco de... Eu estava vomitando no hospital Algumas vezes Por conta... Comida forte E aí, é um remédio que ele já vai direto pra corrente sanguínea E não precisa ficar Exatamente Porque como ela está sentindo muito enjoo e tudo mais Imagina, a gente bota um... Dá um remédio pra ela Ela toma E bota pra fora o remédio, entendeu? Aí, é um desperdício de remédio, né? Não ia adiantar nada ficar dando remédio Então, isso é bom que a gente cola nas costas dela E o efeito dele fica por sete dias, entendeu? Tipo, vai ficar sete dias Ela tem que ficar... Ela nem pode tomar nenhum outro remédio pra dor Durante sete dias Porque esse já é o suficiente, entendeu? Então, assim Vou levantar ela aqui agora Colocar Estou arrumando aqui, ó As coisas pra tentar simular Aquela cama do hospital Estou bem confortável Porque a cama do hospital a gente conseguia levantar, né? Aqui Eu estou tendo que jogar um monte de coisa embaixo Pra tentar dar aquele efeito Eu vou até te colocar mais pro meio da cama, meu bem Porque aí a gente tem mais mobilidade Igual aqui, ó Olha aqui Essa almofada tá quase caindo, tá vendo? Então, fica ruim pra você Não fica? Não, até que aqui tá tranquilo É só... Tá de boa? Puxar um pouco esse pra lá, né? Porque... Pra lá? Aqui tá alto e tá ótimo Você gostou dessa almofadinha que eu peguei pra você? Gostou Foi top Eu podia ter levado essa pro hospital, né? Podia ter ido com essa? Ela é mais arrumada É verdade A gente acabou levando outra Eu levei porque foi na correria E aí eu tive que levar rápido Enfim Deu tudo certo Está em casa agora Chegamos Ela recebeu alta Agora é que vai começar, assim Os cuidados com ela, né? Eu vou ter que pegar o jeito aí Porque, assim Durante... De verdade Durante uns três meses Eu vou ter que ficar cuidando da Natália Três meses, mano É muito tempo É muito tempo O resultado final dela mesmo É... Seis meses Demora mais ou menos Seis meses a um ano Pro resultado final dela Com um mês Dá uma desinchada É, com um mês mais ou menos Já dá uma desinchada, tá? Então, assim Ela vai ficar um mês aí Inchada Depois de um mês Um mês e meio Já vai estar desinchando Sim E aí, mesmo assim Nesse período todo Eu vou ficar cuidando dela E tudo mais Enfim Vamos lá Vou começar aqui Eu tô tentando achar tempo também Pra gravar, né? É Porque eu vou cuidando Vou gravando Cuidando, gravando Live no canal Eu vou tentar fazer pra vocês ainda, tá? Claro que é mais difícil Porque eu tenho que ficar cuidando dela Então, no momento que eu tô na live ali Se eu não tiver cuidando dela Ela não vai poder fazer nada Ela vai ficar parada assim Às vezes vendo uma televisão Mexendo no celular e tudo mais Só que aí Se ela precisar de uma água Alguma coisa Eu não vou conseguir dar Porque eu vou estar na live, entendeu? Então, eu vou ver como é que eu vou fazer a live Tá? Vou ver como que eu vou fazer Às vezes eu coloco ela do meu lado Né? Na cadeira Aquela Porque a minha cadeira Inclusive, amor Eu ia até te falar isso A minha cadeira do estúdio Ela deita Ela é top, né? Mas minha mãe vai vir pra cá também amanhã Então, mas eu tô falando da cadeira Por quê? Se precisar de você sentar na mesa Pra comer, por exemplo Sim, ela é muito boa A gente pode colocar na minha cadeira Entendeu? Porque ela deita Ela é reclinável Ela é confortável Em vez de você sentar numa cadeira dura Tipo, normal Entendeu? Verdade Pode ser? Pode ser, amor Você ama eu? Amo muito Eu também amo você Olha isso, rapaziada Minha mão de pão A mão dela tá Tá Mano, tá muito inchada Não, fica assim Assim que dá pra ver Olha isso Tá muito inchada Onde colocou o negócio? Aqui, né? Aqui, ó Ela colocava o soro nela Tá vendo, gente? Soro e remédios Soro e remédios Exatamente Ela tá com uma cinta Que pressiona ela toda, sabe? Aí a gente depois A gente só pode tirar essa cinta Amanhã Então, ó pra você ver Ela vai ter que ficar o dia inteiro Ela já tá há um ou dois dias com essa cinta E vai ter que ficar mais um Pra vocês terem uma ideia Eu mesmo agora acho que vou tomar um banho também Que eu tô com essa roupa aqui Já tem um dia Tem 24 horas, mano Mas é porque no hospital não tem jeito, né, gente? Eu nem dormi assim direito Foi a madrugada toda aí Aí ela passava mal às vezes Eu tinha que dar água na boca dela E pouca água Porque ela passava mal até com água Pão Eu ia tirando pedacinho por pedacinho Colocando na boca dela Porque ela não pode fazer movimento com o braço Ela não pode fazer assim de jeito nenhum Ela não pode ficar movimentando muito o braço, entendeu? Então tem que cuidar, né? Não tem jeito Mas então, mano Seguinte Vou finalizar esse vídeo por aqui Esse vídeo foi mais mostrando mesmo Que ela recebeu alta Ela voltou pra casa Eu vou... Depois eu vou fazer um vídeo, mano Da minha rotina cuidando dela, tá? Eu vou esperar aí um pouquinho Eu vou criar uma rotina De cuidados Pós-operada Com ela E aí eu gravo aqui pra vocês Se vocês querem Deixa nos comentários Se vocês querem esse vídeo Da rotina pós-operada Com a minha namorada Dos cuidados Que eu tenho que ter com ela, tá? Eu vou só pegar o jeito Primeiro, dá uma... Né? Ter uma experiênciazinha primeiro E aí eu faço um vídeo desse pra vocês Fechou? Eu espero que vocês tenham curtido Lembra de se inscrever No canal da Natália também Porque ela tem muito vídeo lá Muito vídeo legal Inclusive ela tá fazendo vários vídeos Ela gravou mais vídeo do que eu Sobre esse processo Da cirurgia, tá? Então assim Vai no canal dela Se você aí Quer fazer Isso que ela fez também Tem vontade de fazer Uma cirurgia estética Alguma coisa assim Entra no canal dela Pra tirar algumas dúvidas E tudo mais Ela, por exemplo Antes de fazer isso Ela entrou em vários canais De meninas que fizeram Pesquisou bastante sobre Pra ver o processo Pós-cirúrgico Pré Tudo que tinha que fazer E ela aprendeu bastante Então ela já tava preparada Então se você aí Quiser se preparar Tem vontade de fazer um dia Ou só é curioso mesmo Curiosa E quer ver como é que funciona Entra no canal dela Também tem muita coisa legal lá Fechou? É isso rapaziada Até o próximo vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal Tamo junto E tchau 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 Tchau